Eu queria ser mais que uma amiga Um sorriso, baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Tenho medo que talvez descubra e simplesmente me corte Ou quem sabe é sorte, um sonho, traz você pra mim Eu sei tudo sobre o seu passado e dos passos errados Um amor maior é o meu presente, futuro é com você Se me olhar nos olhos vai ver, falar é pouco pra quem quer mais Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Sim, eu juro todo o seu coração Sim, eu juro todo o seu coração Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Com toda a força em mim Eu juro todo o seu amor merecer Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Com toda a força em mim Eu juro todo o seu amor merecer Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Com toda a força em mim Eu juro todo o seu amor merecer Circuito Musical Rio Grande Do Norte Do Norte? Tudo bem? Tudo ótimo Você é a? TT T? TT 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 de Trizia Exatamente E eu sou um T grandão Prazerzão Ela é TT e eu sou um T grandão Tá? Muito bem Prazer em tê-los aqui Tudo bom? Tudo bem? Beleza? Beleza? Pode sentar no banquinho Quero ver quem vai ganhar hoje Quero ver quem vai ganhar hoje Quero ver que... Deixa eu ver se eu...